Boa tarde a todos do Café com Poesia. Eu sou o Francisco Apel, lá de Campo Maior, que mais uma vez participo desse sarau. Agradecendo ao dirigente, Alexandre sempre está com as portas abertas para todos aqui. E isso é muito importante. Eu queria, neste momento, em primeiro lugar, agradecer o poeta Cicero Pedro de Assis, por ter feito a primeira poesia, me homenageando como cidadão piauiense. A que fosse mesmo, mas só mesmo na literatura. Mas tudo é válido, tudo é uma palavra bonita. Eu sempre estou com o Cicero Pedro, declamando e cantando os poemas dele, fazendo da melhor forma possível. E ele falando um pouco de Campo Maior também, e onde eu queria falar de Campo Maior, minha terra natal. Mas quer dizer, na poesia não minha, mas de um saudoso poeta chamado Antônio Cunha Neto, Cunha Neto, que dirigia o programa na Rádio Herói de Eugênio Papo de Campo Maior, no Piauí. O qual me apresentei em programa dele, com uma das melhores apresentações que já fiz. Estava passando por um motivo de muito apuro, que a gente não adianta falar, mas foi muitas pancadas de palavras. Com certeza ficou marcada na mente daquele povo. E o Cunha Neto, gente, ele quando era vivo, saudoso, ele dirigiu o programa Temas Nordestino, pela Rádio Herói de Eugênio Papo, aos domingos, às nove horas. E fazia a bestura do programa com a poesia, símbolo de Campo Maior, o qual eu vou apresentar agora. Poesia da autoria do saudoso poeta Cunha Neto Francisco Abel, interpreta símbolo de Campo Maior. Boa noite, Campo Maior, Santo Antônio do Surubim. Boa noite, velho cestão, suas flores, seu jardim. Boa noite, verdes campinas, rios de água cristalina, belezas que não têm fim. Boa noite, meu açude grande, meu lindo carnaubal. Boa noite, minha serra azul, com seu traço original. Boa noite, meu bem-te-vi, nasceste no Piauí para ficar imortal. Boa noite, meu monumento, marco da libertação. Seus heróis tombaram em guerra para a glória da nação. Boa noite, velho fripisa, tira do boi a camisa para a nossa alimentação. Boa noite, meu caponês, meu lavrador, meu vaqueiro. Boa noite, meu motorista, pois tu és o pioneiro. Boa noite, população, guarda em teu coração esse tema verdadeiro. Tema nordestino prossegue, não na voz de Cunha Neto, nem de Francisco Abel, mas é passado para Alexandre de Jardes agora. Falou, obrigado. Aplausos 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 Aplausos